Hoje eu vou te ensinar um pão de queijo fitness. Olha isso aqui, Brasil. Vocês não estão entendendo. O melhor da vida e, sem muitas delongas, vamos ao ingrediente. Você vai precisar de uma xícara quase que cheia de tapioca. Vamos colocar 3 quartos, vai, de xícara de tapioca. Um ovinho, três colheres de ricota, uma colher de azeite, queijo parmesão. Então, se você for olhar a receita certinho, são duas colheres de parmelão. Mas eu gosto de colocar mais. Então, eu vou ralando, assim, o queijo em cima e, ó, fica uma delícia. Mais o quê? Coloca salzinho, pimenta do reino, bate tudo, bate bem pra ficar uma massa bem homogênea. E vocês vão ver que ela fica bem líquida também, né? Eu faço, assim, com o garfo e você vê a massinha descendo. Ela fica bem líquida mesmo. Tá certo, vai dar tudo certo no final. E aí, por último, você vai colocar fermento. Fermento, Letícia Soeiro. Palmas pra Letícia Soeiro. Aqui é a aluna dedicada. Você coloca o fermento. A partir do momento que você colocar o fermento, você não bate mais. Você só mexe bem delicadamente. E aí, depois disso tudo, a gente vai colocar na forminha depois da vinheta. Esse pãozinho de queijo fit, ele fica perfeito pra você tomar café da manhã, café da tarde, chamar alguém na sua casa pra tomar um café, um brunch. Né, Letícia? Brunch é chique. Você pode chamar o crush e reza a lenda de que... Se um cara, ele provar esse pãozinho de queijo, é como se fosse um feitiço do amor. Provou, apaixonou. Será? Vou fazer, hein? Vou dar uns 5 pra Marcos. Pra me amar cada vez mais. Hum, vamos pra forminha? Peraí que eu já fiquei meio largada aqui com medo. Eu coloquei uma forminha de silicone, mas pode ser de aço inox também. Se for algum tipo de forminha que não é antiaderente, você tem que untar com azeite, tá bom? Ou óleo de coco que fica bem fitness, bem maravilhoso. Coloca massa, meia massa na forminha. E aí, eu coloquei um queijinho, mussarela no meio, que ele pode ser colocado ou não. É que eu gosto que fica assim, bem puxa-puxa. Igual tá aqui, ó. Bem puxa-puxa. Olha que delícia. Então esse queijinho é pra isso. E aí, depois você completa com mais massa e leva ao forno. Lê quantos graus. Pode colocar uns 150, 200, depende do seu forno. Eu coloquei a função de assar e dourar ao mesmo tempo, né? Gratinar. Mas se não tiver no seu forno, não tem problema. Eu já fiz em outros fornos, deu tudo certo. Você vai deixar no forno de 10 a 15 minutos, vai acompanhando. Você pode colocar um palitinho, enfiar pra ver se ele já tá no ponto ou não. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, eu sou formada em Harvard, em culinária, né, Lê? A gente formou juntas. Não, você fez Masterchef. Eu participei em 2003. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Eu fiz Le Cordon Bleu e participei em 2003 do Masterchef. Foi, assim, tudo pra mim, né? Foi incrível. Mentira, gente. Eu só sou eu mesmo. E aqui no canal tem tanta coisa que no domingo tem receita. Desse mês ainda, né, Lê? Vai acabar. Maravilhosa, inclusive. Todas as receitas são boas. O que que já teve aqui? Burrata. Já teve aqui? Queijo brie. Nossa, aquele queijo brie foi perfeito. Patê de frango fit. Maravilhoso. Lasanha de tapioca, mano. O que que foi aquela lasanha? Foi semana passada a lasanha. Mas o que? Tá faltando um. Cream cheese com geleia de pimenta. Eu recomendo que você faça. Muito boa. Então, ó, se inscreve no canal, deixa o like, aperta o sino, comenta e compartilha no seu grupo do WhatsApp pra vocês fazerem um brunch com um pão de queijo fit. Brincadeiras à parte, é bem legal pra quem tá com alguma dieta, seguindo a alimentação saudável, porque é uma receitinha muito gostosa. E eu tô pra te falar que ela fica melhor do que o pão de queijo original, a não ser o de Minas, porque, né, não dá pra competir, não é mesmo? Então, vambora, ó. Desinformou, coloca no recipiente. Eu, eu, assim, particularmente, não acho que o meu ficou tão bonito como ele fica outras vezes. Essa receita é bem famosa no meu Instagram. Eu já postei ela várias vezes e ela fica mais bonitinha. Hoje, ela ficou meio desmoronada. Por quê? Porque eu coloquei massa demais na forminha. Por quê? Porque uma das minhas forminhas estragou. E aí, eu tive que dividir entre cinco, né? Geralmente, eu divido entre seis. Então, coloca menos massa que ela vai ficar mais bonitinha, porque a minha ficou meio troncha. Mas o importante é que o sabor fique bom, né? E aí, chegou aquele momento que os cachorros já ficam prontos pra latir. Que é aquele momento que Letícia Soeiro vem provar o pãozinho de queijo fit. Lê, faz um vídeo aqui pertinho, eu abrindo um, pras pessoas verem. Eu já tô comendo tudo. Eu tô com fome. Hum, filma aqui. Olha isso aqui. Olha isso daqui, Brasil. Hum, e é saudável, tá? Olha que delícia. Nossa. Bora provar, Lê. Letícia Soeiro, in Zinderhouse. Uma salva de palmas pra ela. Seguinte, Lê, pãozinho de queijo fit. Eu coloquei um requeijão, caso você queira passar um requeijãozinho. Aqui temos um café fake. Um café cinematográfico e tal. E agora você vai provar. Deixa eu filmar no meu ponto de vista. Minha cutícula tá feita. Chega pra cá. É uma direta? Letícia vai provar o pão de queijo fit. Pode repartir. Nossa. Chegou aquele momento mais esperado da receitinha de domingo, onde Letícia, a júria oficial do Masterchef Brasil, que fez Le Cordon Bleu, vai provar. Em três, dois, um. Zero a dez. Vinte. Nossa, muito bom. Gostou? Uhum. Salva no pé. Passou. Meu Deus! O que que aconteceu, produção? Tá tudo bem. Maravilhoso. Frisa! Você matou o curirim! Gente, é muito bom. Faz esse pãozinho de queijo, que é super fácil. Você faz em dez minutos. E aí, quando você fizer, posta lá no Instagram. Marca um... Faz um story. Coloca assim, lê, eu também fiz. E me marca. Hum! Que eu reposto, né, Le? Gente, esse pãozinho é muito bom. Só faz. Um beijo. Tchau! Hum! Tchau! Tchau!